Viver Vibes Brasil 2022. Estou aqui com a Maria Fernanda Paz de Barros, uma artista visual envolvida em criar produtos junto à comunidade indígena. Maria Fernanda, muito obrigada por estar aqui falando com a gente. É um prazer te receber. Obrigada pelo convite. Queria saber um pouquinho de você, como que você se envolve com essas comunidades que você cria produto e como que você consegue equilibrar a tua arte, o teu design com o artesanato, a tradição das comunidades indígenas. Como que você une essas coisas? Bom, acho que a ideia inicial é sempre partir do princípio que o artesanato precisa ser mais valorizado. Então, quando eu me conecto com esses povos indígenas ou com comunidades riveirinhas, a ideia é sempre trazer o que eles fazem no Estado. e aí eu busco a minha inspiração, ela vem naturalmente dessa troca, dessa relação, onde eu aprendo acho que muito mais do que eu ensino. E a partir do que eu sinto quando eu estou convivendo com eles e de todos os materiais naturais que estão ali, a maneira como eles usam, como eles respeitam a natureza. E você sente que essa troca, esse aprendizado que você tem com eles, é mais da parte artesanal, da forma com que eles contribuem para criar teu produto ou da forma com que eles lidam com a matéria-prima? O que você acha que pesa mais nessa troca? Ah, eu acho que são as duas coisas e talvez até um pouco mais além, a maneira como eles vivem. Então, por exemplo, tem uma peça que é o Buffet Abrigo, que é inspirado na Oca e ele vem dessa... a Oca é um lugar de abrigo, de proteção, né? Onde eles se protegem não só das intempéries, mas dos animais e tudo mais, onde uma família inteira convive, né? Unida. E o Buffet traz essa sensação de acolhimento e abraço. Então, as portas, elas abraçam o móvel o tempo inteiro. Então, ela vem da técnica, porque a porta do Buffet, ela é tecida com cilindros de cabre-uva, uma técnica que eu aprendi com as mulheres de teção na esteira. Tem a natureza ali, a matéria-prima, no tingimento do fio, que é feito com cascas das árvores colhidas no entorno da aldeia, e tem o sentimento, que é essa sensação de abraço e acolhimento. Então, tem as três coisas. Eu procuro sempre trazer tudo em equilíbrio nas peças. E acredito que, de certa forma, esses sentimentos se passam também para a pessoa que recebe a peça. Sim, com certeza. A ideia da Yankaku, pelo nome do meu estúdio, é o design com alma. Então, as peças, elas carregam essa entrega de alma, tanto minha quanto deles. E as peças, elas vêm sempre com um pequeno caderninho, que é a alma da peça, que conta essa história, que traz um pouco dessa vivência, desse sentimento para quem adquire a peça, para que isso se passe de geração em geração também do outro lado. E, de uma forma geral, o passado, a ancestralidade, as tradições também têm muito a ensinar, não só para nós, que trabalhamos com design, mas também para toda uma cultura. Sim, com certeza. Eu acredito que a gente precisa entender de onde a gente veio, de onde a gente veio, não só nós, mas o nosso povo, o nosso país. Toda essa ancestralidade, ela faz parte da nossa história. E, muitas vezes, a gente tem atitudes e posturas que são decorrentes disso, lá de trás e que a gente não percebe. Então, uma vez que a gente se conecta com isso, a gente começa a entender um pouco melhor e a gente também percebe a importância do nosso papel, né? Hoje, né? E como a gente impacta quem está ao nosso redor e quem vem depois de nós. Sim. Que, na verdade, eu acredito que o design, a arte e as tradições, elas estão diretamente ligadas à nossa história, à nossa cultura também. E como que essas comunidades influenciam o seu design? Ai, nossa... E o seu modo de ver a vida? É, na verdade, elas influenciam tudo. Não é só o design, é a maneira de viver. Tanto que eu, recentemente, até me mudei para o interior, porque a relação dessas comunidades com o tempo é completamente diferente da relação que a gente tem numa cidade como São Paulo. Acho que é importante a gente pensar que isso pode ser acessado por qualquer um, né? Então, qualquer pessoa que queira conhecer, que queira entender um pouco mais, que queira participar de alguma forma, outros criativos, seja na moda, no design, na arte, assim... Esse contato não é tão difícil e tão complicado quanto parece. É algo que é só a gente sempre entender essa relação como uma relação equilibrada, de respeito e admiração mútuos. E o Brasil tá aí com tanta riqueza, né? Assim, uma vez me perguntaram quando acabassem as técnicas artesanais o que eu ia fazer. Gente, eu vou morrer antes. Porque o Brasil é muito rico, é um dos países mais ricos culturalmente, né? Por conta da nossa miscigenação. Então, o Brasil tá aí. Pra todo mundo descobrir, pra todo mundo se encantar, se apaixonar e conhecer essas pessoas, esses trabalhos e criar outras coisas que tragam isso em equilíbrio. Que legal. Ana Fernanda, muito obrigada por estar com a gente, pelo teu tempo. É um prazer te receber aqui. Obrigada, eu agradeço muito o convite, agradeço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau.